Aqui no Indonês, a máquina de ração funcionando, só tem o elevadorzinho aqui, jogar no moinho o martelo e ir para o misturador. Então nós usamos esse silo aqui, eles colocam ele aqui, pesa na balança de bag, digamos a quantidade de milho, joga em cima a quantidade de aveia e vai caindo dele direto no elevador aqui. É tal, autonomia boa, acho que o moinho de 10CV.